Fala galera, olha só galera, que peixe bonito hein, que peixe bonito, chegaram agora do mar hein galera, aqui é o peixe, a pescaria é Dirivi né, eles chamam aqui Dirivi, eles vão, saem de madrugada e chegam agora de tarde, né, show de bola, aqui na guarderia dos pescadores hein, olha aí, peixe misturado hein, aí vende no moi tudo né, compra o moi, pronto, tudo fresquinho hein galera, foi pegado tudo hoje, show de bola hein, é pema né, olha aí, peixe pema, show de bola, e é desse jeito galera, aqui você encontra o peixinho bacana olha só, guarderia dos pescadores, praia do ar e chegada, enquanto olha isso aí que ta vendo, só pema ai é, o peixe é do de bola, é bacana Tem mais ainda Jangara para dirigir Para chegar Tem mais Aquela ali está chegando agora Olha aí galera A jangara chegando agora Vamos lá E é desse jeito galera Entendeu Peixe serra, cação Olha aí É desse jeito pessoal Aqui o dia a dia Da guardaria do Mercado dos peixes Os pescadores chegam Colocam aí e a galera A galera faz um mói Entendeu Aí o pessoal bota os preços Olha só que paisagem maravilhosa E cuida galera Você que quer comprar aquelas ostras Ostrasinha fresquinha da hora Show de bola hein É com Ismael Da ostra Sabadão a tarde vai chegar Uma carrada de ostra Tudo fresquinha hein E ele faz entrega Para a fortaleza toda hein galera Faça aí a sua encomenda As ostrasinha fresquinha Você barraqueiro Você que quer desfrutar Né De um Viagra natural Show de bola É com Ismael Da ostra Show hein Você encontra ele aqui no Instagram Né Ismael da ostra E também você encontra Aqui no Mercado dos Peixes Por aqui Todo mundo é conhecido Mais conhecido que Batata hein Ismael da ostra Show galera Aquela ostra fresquinha Top demais hein Ferro duro é o apelido dele hein Ferro duro ó Olha aí É baratinho demais Os peixes galera Tá com pena Vê a mão daaki VêER Oh Aí Tá secara Oh Tá connoição Tá comenta Então Bata Dobi ú Í Í Dami 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 Pessoal, faz a roda aí, macho, aí o caba quer comprar e não consegue entrar, né? Faz a roda aí. E às vezes o caba nem compra, é só olhando, é só pra ver, né? É só enxame, preste atenção, tô barriga. É desse jeito, galera, viu? Aqui na guarderia dos pescadores. Olha só, galera, pão de farinha, hein? É difícil usar um pão de farinha, tá sendo aí erguido aqui na famosa praia do Mucuripe, né? Em frente ao Mercado do Peixe, Praia da Jangada, viu? Galera, não dá pra filmar lá dentro porque é uma área privada, né? É uma construção que ela é privada, entendeu? Mas é uma construção gigante, né? É um apartamentozão aí, residencial de 56 andares. Vai ter elevadorzão aí gigante, né? Que até o carro vai até lá em cima, hein? Top, top, top demais, galera. Top, top demais, ó. Show de bola, hein? Show. E vamos acompanhando a construção dele aí, hein? Show. Galera, desse lado daqui não dá pra ver. Eu vou arrudear pra ver se o portão lá tá aberto, só pra vocês verem um pouquinho lá dentro, viu? Ver se eu consigo. Vou finalizar esse vídeo lá, beleza? Galera, eu fui lá, infelizmente não dá, viu? Infelizmente o portão tava fechado. Tá com o caminhão lá na ponta e aí não tem como entrar. Como eu falei, é uma obra particular, né? Tem que ter autorização pra filmar a obra e tal. E aqui, ó, tem restaurante de bacana. Ó, o restaurante já tá funcionando. Ele foi inaugurado aí no dia 18 de abril. Foi, não, foi, não, foi, ou seja, assim. E aqui é o famoso Mercadão do Peixe, hein? Show de bola. Valda XRE mostrando o nosso Ceará. Aquele forte abraço. E aí, ó, oi. Aquele forte abraço. Tchau, tchau.